Música Você sabia que a Vivência Clínica Estética também tem serviços e espaços reservados para os homens? Hoje nós vamos falar sobre a Vivência. Mônica, foi-se o tempo que os homens tinham o preconceito de entrar em uma clínica estética e se cuidar? Pois é, agora sim com o passar dos anos os homens vêm se cuidando cada vez mais. Com essa nova geração de barbearia que está voltando, passado, os homens estão muito vaidosos. Isso estimula a vaidade do homem. Sim, com certeza. Tem agora com esses locais apropriados para os homens, eles já compram produtos, compram shampoo, compram produtos para barba, então eles já vêm querendo ter um cuidado maior com a pele, aí já a barba está bonita, mas tem aquela, falta uma limpeza de pele, então eles estão cada vez mais cuidando. O que a Vivência oferece para esses homens? Existe um plano de tratamento especial? Sim, aqui na clínica, como eu falei semana passada, a gente está montando grupos, um grupo por idade e assim um grupo dos homens. Tem diversos tratamentos que os homens podem fazer, homens eles são muito tensos, eles precisam relaxar, homem que pratica muita atividade física, então aqui na clínica a gente tem o cuidado completo com a pessoa. Desde a nutrição, a quiropraxia. Isso, isso. Então o homem pode fazer todos os tratamentos que a mulher pode fazer, isso não tem uma diferenciação de tratamento, mas a gente procura fazer ele específico para o homem, para que ele se sinta bem, para que ele venha aqui na clínica e se sinta em casa. Sim, não se sinta constrangido de andar com a pele. E a gente percebe que hoje os homens não abrem mão de um exercício, desses cuidados, como tu falaste, e eu acho que o homem vem, além desse enfoque de se cuidar, de cuidar da pele, de se embelezar também, eles vêm para uma questão de bem-estar, não é? Com todas as coisas. Para aliviar o estresse. Sim. O homem já é mais tenso, ele já é mais contraturado, então, consequentemente, ele tem mais dor nas costas. Então, os homens sentem dor e eles vêm para realmente liberar essas febraturas. A quiropraxia ajuda muito, porque os homens praticam muito esporte. Então, a quiropraxia vem para aliviar essa postura. Esse é mais um dos braços aqui da Vivens Clínica Estética. A Vivens que, além da parte estética, se preocupa com a saúde, com o bem-estar dos seus clientes, fazendo tratamentos com pessoas muito especializadas, não é? Nas suas áreas. E aqui o homem é super bem-vindo. Então, a gente quer convidá-los para vir aqui, ou você traz o seu marido, seu namorado, ou quem sabe é tendo um presente de tratamento. É, a atenção que falta. A mulher vem aqui na clínica e diz que o meu marido precisa fazer mais coisa. Ela compra para ele, ele vem e acaba ficando. É isso aí. Estão todos convidados a Vivens Clínica Estética. Fica aqui na Clínica Brasil Milano, número 126, com estacionamento. E a gente quer todo mundo aqui.